aqui é um cilindro é saída de 3.000 psi tá fechado aqui vou fazer um remoto aqui quer ver vamos abrir vamos ver quantos tiros vai dar e vamos ver o agrupamento lá tá o chumbo que a gente vai usar é o de bolinha é o de bolinha aqui ó de 4,5 gramas a gente vai olhar lá ó o primeiro disparo pegou bem aqui que foi bem fraco você não sei se vocês viram o restante foi aqui 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 ó olha só o agrupamento aí com a bolinha tá um tiro aqui bem perdido vamos ver aqui atrás ali ó olha só a desgraça corta esse toque se continuar atirando olha só o tá e não pegou na pedra pegou no pé aqui usando pra lá oi meus amigos Tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Bairro, é um prazer estar aqui novamente com vocês. E, por favor, se vocês querem saber mais a respeito da loucura aqui, se vocês querem informação mais da loucura aqui, deixe o seu like, deixe o seu joinha, se inscreve no nosso canal que você vai ter mais informação da loucura aqui. Com certeza vocês vão gostar. Tenho certeza que vocês vão ficar de queixo caído. Então, até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí